Eu queria de novo Ver você chegar E jogar tudo Em cima do sofá Eu queria de novo Um beijo seu Eu queria um dia inteiro Só pra nós Eu queria um dia inteiro Só pra nós Vem me acordar Que a gente inventa uma viagem Por aqui Ou pra qualquer lugar Os meus planos não são mais Os mesmos planos Com você eu sei Que tudo vai mudar Por favor Inventa uma desculpa Mentir por amor Não faz mal Não faz mal Por favor Inventa uma desculpa Eu quero um dia inteiro Só pra nós 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 Vem me acordar que a gente inventa uma viagem Por aqui Por aqui Inventa uma desculpa Inventa uma desculpa Inventa uma desculpa Eu quero um dia inteiro Um dia inteiro Só pra nós Eu quero um dia inteiro Eu quero um dia inteiro Só pra nós Um dia inteiro Só pra nós Um dia inteiro Só pra nós Um dia inteiro Eu gosto de Bayou Do que nós Eu quero um dia inteiro 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 ceğimizou Unidade